Meu Cachorro E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre apular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lame a minha mão Au, 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 au Miau, miau, miau Ó, ó, ó Ó, ó, ó Miau, miau, miau Amo os meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Gira Amile seus bichinhos Motorista, motorista Olha a pista Olha a pista Ande com cuidado Ande com cuidado Por favor Por favor Motorista, motorista Olha o poste Olha o poste Não é de borracha Não é de borracha Vai bater Vai bater Cobrador Cobrador Olha o troco Olha o troco Está tudo errado Está tudo errado Atenção Atenção Vai bater Vai bater Vai bater O que fazer O que fazer Abre o guarda-chuva Abre o guarda-chuva Para se esconder Para se esconder Para se esconder Está chovendo Para ficar fortinho E crescer E crescer E crescer Meu lanchinho Meu lanchinho Já comi Já comi Cresce o grande Cresce o grande Cresce o grande E forte Você vai ver Você vai ver Gira, Mili Gira, Mili Cadê você? Cadê você? Quero te encontrar Quero te encontrar Para brincar Para brincar Para brincar Ta e Tim Ta e Tim Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já para cá Venham já para cá Para brincar Para brincar Nini e Tuco Nina e Tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já para cá Venham já para cá Para brincar Para brincar Para brincar Para brincar Inscreva-se em nosso canal Mili, Mili Beijos para você Pegue minha mão Vem cá O segredo vou Eu vou te contar Com Gira, Mili Vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha Mar Nem bruxa Para espantar Ser amiga Ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira, Mili Juntos caminhar Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão Vem cá Um segredo vou Te contar Com Gira, Mili Vem dançar Num castelo Vem brincar Não terá rainha Amar Nem bruxa Para espantar Ser amigo E ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Gira, Mili Com a Gira, Mili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Que chulé, hein sapo? Vamos lavar esse pé? O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! Assim tá muito fácil Vamos cantar colocando as vogais A, E e O, U? Sim! Então vamos lá! O sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E se bem, ele mora na lagoa Não lava o pé porque não quer Ele mora na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! O sumo no lovo po, no lovo porco no co O lo morulo no loco, no lovo porco no co Musco chulo! Muito bem! Olá mamãe e papai, eu sou a Jira Mili! Vim trazer muita diversão e educação pros seus filhos! Inscreva-se em nosso canal e aproveite o melhor em desenho animado! Afinal, o seu filho merece! Mili Mili Beiges pra você! O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro, anda, anda, anda Que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tique, tique, tchá Ligue a torneirinha, vamos o rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, me livra a mamãe e pro papai Bom dia para todos, abraça, abraça, abraça que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando, corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha, vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega o sabonete, esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papar Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite, dorme, dorme, dorme Pois a noite já vai Começar Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz o pedido É pique, é pique, é pique, é pique, é pique É hora, é hora, é hora, é hora, é hora Rá, chim, bum Parabéns Parabéns pra você Hoje é o seu aniversário Parabéns pra você Sobra a vela e faz o pedido Todo mundo veio para festejar Corta o bolo, todos vão cantar Parabéns 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 Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você E não se esqueça de dar o seu joinha E não se esqueça de dar o seu joinha Obrigado.